Anota essa dica que vai facilitar a sua vida. A maioria das ceras líquidas não vão bem com o carro molhado, elas mancham, grudam, não dão brilho, mas esse não é o caso da LC2. Quando aplicada após o enxágue, você ganha tempo na secagem e segurança, pois diminui o atrito e já seca e insera numa tacada só. Se liga no acabamento, não mancha nada, seca super rápido e já vem puxando um brilho fantástico. Fora o toque muito lisinho que eu queria que vocês conseguissem sentir daí. Teste rapidinho de hidrorrepelência e repara onde o lado onde foi aplicado a água repele e escorre muito mais rápido. Bem legal, né? Lembrando que ela pode ser aplicada no carro todo, inclusive nos vidros.